O que você fez assim? Porque eu gosto do sol, gente. Aí tava todo mundo reclamando do calor, mas agora tá essa coisa meio... Ai, delícia! É bom pra dormir. Amanhã a gente tá trabalhando. Quem tá em casa que tá dando uma dormidinha, ouvindo a gente. Precisa do sol, precisa da chuva, precisa do frio, precisa do calor. Chuva ainda mais, né? Porque muito problema respiratório é verdade. Você viu o que a gente falou ontem, né? É verdade. Mas, gente, dia do seu direito. A gente tem direito nesse país, Luquinha? Vamos ver terça-feira, dia do seu direito. Um assunto que tá todo mundo... Uma polêmica que tá todo mundo falando. Já, já o Luquinha vai explicar pra você. Pode participar, pode tirar a sua dúvida. Afinal de contas, é você que faz o Falando Nisso todos os dias com a gente. Há 10 anos não tem presente melhor na nossa vida do que isso. Bom, bora lá começar o programa, Pedrão, com a nossa mensagem do dia, né? É muito simples. Mesmo que alguém tente convencer você. De que nada pode dar certo. Que sua luta não vale a pena. Que está perdendo tempo. Que é melhor desistir. Tem alguém lá em cima? Deus fala o contrário. Pra ele, não se trata só de merecer ou não. Acima de tudo, se trata da questão da fé. De se entregar. De acreditar. Esquece o que os outros estão falando pra você e presta atenção na sua intuição. Esse é o nosso toque de terça-feira. Tem tanta coisa no programa hoje, né? Sai Verde, conta pra nós. Sol, nessa terça-feira veremos um helicóptero e um acidente terrível. Novas informações também sobre o Senado e uma cratera que se abriu do nada numa avenida, que está quase matando muitas pessoas. Quem está aí em casa pode participar ao vivo. 3922 1387. Escreva sua pergunta. São dois os contatos. WhatsApp 997 167 989 e o facebook.com barra falando nisso band. Lembrando você de casa para baixar nosso aplicativo. Você na Band Vale. E no nosso Instagram tem uma cesta com vários produtos da Polipet pro seu melhor amigo bicho. Então você vai marcar três amigos com as hashtags falando nisso band e Polipet e pronto. Já vai concorrer, tá? E no Face também tem cinco pares de ingressos do melhor cinema da nossa região. O Kinoplex Vale Sul. Curtiu? Compartilhou? Também já concorreu. E não acabou não, porque o Dia das Mães está chegando e você pode ganhar um álbum com até 50 fotos com a sua mamãe e você. É só você curtir e compartilhar essa foto que está também lá no nosso Face, tá bom? Fácil demais. E você já concorre também ao presentaço bem diferente para a sua mãe, né? Bom, hoje é dia do seu direito aqui no programa. É dia de respirar fundo e a gente aprender tudo certinho. Internet fixa ilimitada. Sabe aquela que não tem tempo? Pode estar com o dia contado no Brasil, Luquinha? Olha, Sônia. Se está com os dias contados eu não sei, mas eu sei que o que está contando a gente é a paciência. Porque parece que é uma falta de respeito com os nossos direitos e virou polêmica esse assunto. Virou polêmica, né? Quando as operadoras aí todas de banda larga, né? Anunciarem que querem limitar, ou seja, colocar prazo para as franquias. Vai ser o seguinte, quer dizer, a gente espera que não seja. Quem atingir o limite do pacote de dados vai ter que pagar mais para continuar conectado as redes sociais. Enquanto a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, discute se autoriza a mudança ou não, como é que fica o nosso bolso? Como é que fica o nosso direito? Se você quiser cancelar, por exemplo, a assinatura de algum produto, celular, TV, quem tira as nossas dúvidas é o nosso querido que está aqui, nosso querido amigo, né, Luquinha? Doutor Bruno Boller, doutor Bruno, muito obrigada. Obrigado, doutor. Hoje está aqui com a gente. Pegou a estrada, veio conversar com a gente. De Taubaté. A gente quer boas notícias, doutor, por favor, né? Já que veio lá, né? De Taubaté. Boas notícias. Por favor. Tem boas notícias hoje? Tem. Tem também. Que bom. Pois é, se você quiser participar e não quiser se identificar, não tem problema, mas fica aqui com a gente. A questão é a seguinte, o que todo mundo pergunta, é legal ou não é legal isso que estão querendo fazer que está adiado por tempo indeterminado? Ou seja, pode voltar ou não essa regulamentação de cortar, de limitar o uso da internet fixa. Certo. Boa tarde a todos, primeiramente. O que acontece? A Anatel, ela regula a telecomunicação no Brasil. Então, ela que fiscaliza, ela que determina as regras. Então, quando vem uma mudança partindo da Anatel, torna-se legal. Então, é permitido que haja essa limitação. Porém, o clamor popular foi muito maior e conseguiu, pelo menos temporariamente, impedir que haja essa limitação. Pois é, porque a limitação é a seguinte, eu tenho uma opinião muito particular, todas essas manifestações estão acontecendo pelas redes sociais, né? Então, há uma limitação também do uso das redes sociais dentro de casa. Tem a questão dos filmes, tem a questão do YouTube, ou seja, eu acho que tem gente aí muito preocupado com aquela questão da gente estar usando um serviço e estão querendo ganhar dinheiro em cima disso também, né? Ai, Solange, sinônimo de Brasil, parece até, né? A Ana, aqui de São José, está na linha. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde. Qual que é a sua dúvida, amiga? A minha dúvida é que desde janeiro, desde o dia 5 de janeiro, eu tinha uma ligação da internet, da internet não, da Sky. Era antiga, muito antiga. Daí eu peguei, vim morar para a cidade, daí o cara passou aqui na rua da minha casa me vendendo outra instalação. Aí, tá bom, eu comprei, só que no momento da conta eu já falei para ele, eu vou ligar lá para cancelar a antiga, né? Porque eu não ia ficar com dois sinal, né? Tá bom. Todo mês, esse negócio vem me cobrando, entendeu? Todo mês vem me cobrando. A antiga que eu pedi para cancelar, a antiga que eu pedi para cancelar, a nova que eu pago, mas todo mês, todo mês que eu vou lá pagar, o dinheiro cai na antiga, cai na antiga e não cai na nova, eu fico 10, 15 dias sem o sinal, entendeu? E eu tenho que passar o problema para a central inteira para resolver meu problema, entendeu? E eu falei, eu estou procurando saber aonde que é a central da Sky, que eu vou lá pessoalmente, porque eu falei, olha, eu tenho 102 protocolos aqui, entendeu? Tá, é complicado mesmo, a gente entende a sua revolta, né? Porque você passa de um agente para o outro, passa para uma pessoa, para uma atendente, e você não consegue resolver o problema. Primeira pergunta, qual é a orientação que você dá para ela, Bruno? A orientação é, o primeiro passo foi dado, tentar junto a operadora resolver. Não resolveu, vou falar, aí tem o papel, nós falamos da Anatel agora que regulamenta, e ela acabou ficando como vilã dessa história toda de internet. Mas por outro lado, ela fiscaliza com rigor essas operadoras. E o que acontece? O ideal é ela ligar na Anatel, informar o que está acontecendo, contar o histórico na Anatel, o telefone é 1331 da Anatel. A gente vai por aí, Vini, por favor, 1331, contato da Anatel. E levar essa reclamação. Em cinco dias, eles retornam para ela, dando o procedimento, e a própria operadora vai entrar em contato com ela para solucionar o problema dela. Mas é interessante que ela tenha todo o andamento, protocolo, os dias que ligou, nome de atendente, para facilitar a defesa dela. Agora, pelo estresse, pelo cansaço, não valham danos morais aí, né, Luquinha? Infelizmente, o que acontece é que o judiciário ainda entende esse tipo de situação como um mero aborrecimento. Ah, tá. Cara do Lucas. É porque não são eles, né, Solange? É, é. Só por isso que eles não entendem, né? Ai, meu Deus, quanto aborrecimento nesse Brasil, né, gente? Já já a gente volta a conversar sobre esse assunto, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. Olhos em Brasília. Olhos em Brasília. Foram definidos hoje pela manhã os nomes dos relatores e presidente da comissão do impeachment do Senado. Eleito por aclamação, o relator Raimundo Lira, do PMDB, indicou que deve negar os recursos de senadores do PT e do PCdoB para que o tucano Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, seja impedido de ocupar a relatoria da comissão. Os 42 membros da comissão especial, que vai analisar aí as acusações contra a presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment, já foram escolhidos. Mais uma etapa da novela, agora os olhos voltados para o Senado. Bom, e o ex-presidente da Andrade Gutierrez, nessa bagunça toda, Rogério Nora de Sá, disse que fez, ele próprio disse que fez doações ao PT e ao PMDB com dinheiro de propina das obras de Angra. O ex-presidente da empreiteira afirmou que Otton Pinheiro, o ex-presidente da eletronuclear responsável pela construção da usina Angra 3, separava 1% dos contratos para o PT, 1% para o PMDB e 1% para ele. Os intermediadores seriam os senadores Romero Juca, Edson Lobão e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, preso na Lava Jato. Os senadores negam as irregularidades. Em Curitiba, a Justiça Federal negou o pedido de habeas corpus para Jim Argelo. Preso há duas semanas na Lava Jato, o ex-senador do PTB ficou calado no depoimento na Polícia Federal. Argelo é suspeito de ter recebido pelo menos 5 milhões de reais para evitar a convocação de empreiteiros na CPI da Petrobras. Ele foi citado por três delatores e estaria negociando um acordo de delação premiada. O ministro do Supremo, Teoriza Vaz, que revogou a prisão domiciliar do banqueiro André Esteves do BTG Pactual. Com isso, ele não precisa mais se apresentar à Justiça a cada duas semanas e pode voltar a trabalhar no banco. Viagens ao exterior sem aviso prévio à Justiça ficam restritas a no máximo sete dias. Esteves foi preso em novembro depois de ter o nome citado pelo senador Delcídio do Amaral em plano para evitar a delação premiada e fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Pois é, Luquinha, o doutor Bruno falou uma coisa certa agora aqui. Quem deu o dinheiro disse que deu e quem disse que recebeu não recebeu, então para onde foi? Ficou alguma coisa, uma lacuna nesse meio, né? Só uma correção aqui, a eleição para a presidência do Senado foi por aclamação, como eu acabei de dizer, então ficou com o senador Raimundo Lira a presidência e a relatoria o Antônio Anastasia do PSDB de Minas Gerais, Luquinha. Agora a gente confere o movimento das principais rodovias da nossa região, conversando com o repórter famoso aí na Band Vale FM 102,9, Alexandre Soledade. Boa tarde, Alexandre. Quem trafega pela Tamoios? Pega algum ponto de lentidão hoje? Oi, boa tarde. Famoso é você, viu? Você e a Solange, apresentadores aí, falando nisso, né? Bom, vamos lá então. Agora na Rodovia dos Tamoios, a atenção deve ser redobrada ali na região do quilômetro 73, no sentido capital, segundo informações da concessionária, a faixa da direita está interditada devido a obras. Então o motorista deve ter atenção ali no quilômetro 73 da Rodovia dos Tamoios. Tamoios que amanhã vai ter detonação de rochas, mas nesse momento, durante toda a rodovia, em todo o percurso entre Caraguatatuba e São José dos Campos, o motorista encontra tráfego normal nesse momento, o mesmo acontecendo nas outras estaduais, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro. Na Rodovia Presidente Dutra, nós temos um probleminha neste momento, entre os quilômetros 144 e 145. O engavetamento, não há ainda maiores informações, mas causa problemas na pista lateral e também na pista expressa no sentido São Paulo. Então o motorista precisa ter atenção na Rodovia Presidente Dutra, neste momento, no trecho de São José dos Campos, devido a este engavetamento envolvendo cinco carros. São as informações desta manhã movimentada nas estradas da nossa região. A Ayrton Senna teve um caminhão que tombou hoje pela manhã, pegou fogo, trouxe muitos problemas. Aqui na Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, 25 bovinos, 25 cabeças de gado entre bois e vacas, circulavam tranquilamente pela rodovia, causando problemas e preocupação também para o motorista. Foi uma manhã bastante complicada, viu, Lucas? Ah, Alexandre, a gente até ria aqui, às vezes, né, Zulejo? De cada coisa que acontece, o bicho pegou literalmente, né? Engavetamento é simplesmente, Solange, é só manter a distância de seguimento que isso não acontece. É tão fácil de evitar, né, Zulejo? Respeito, né? Você quase levou uma cacetadinha no seu carro porque parou na faixa de segurança para um pedestre atravessar, né, Luquinha? Uma senhorinha queria atravessar. Bom, olha que imagem impressionante, gente. Um helicóptero dos bombeiros de Santa Catarina caiu numa escola de aviação lá na região metropolitana de Curitiba. A perícia está tentando apontar aí a causa do acidente. Piracuara, durante a tentativa de decolagem, o piloto e o copiloto sofreram ferimentos leves. O helicóptero, se ele é levado para Curitiba, onde passaria por manutenção. Uma perícia irá apontar a causa do acidente. Graças a Deus ninguém ficou ferido, viu, Luquinha? Pois é, só aí parece que finalmente o sol aí vai se esconder um pouquinho e as temperaturas, sim, vão cair bastante. Eba! É o que a gente vai ver agora na previsão do tempo. Então você sobe a serra e vê que a máxima é de 24 graus em Santo Antônio do Pinhal, com previsão de chuva para o final da tarde, tá? O mesmo acontece em Bananal, Aparecida e Jacarei com chuva, em Jacarei com trovão até, com a máxima de 32 graus. Descendo a serra, então, no litoral, máxima de 34, tanto em Caraguatatuba e em Ilhabela, com previsão de chuva também. Máxima de 32 em São Luís do Paretinga e amanhã a previsão aí, olha como cai, o solange máxima é de 26 graus e na quinta-feira a máxima é de 22, 10 graus, como a gente tinha comentado, né? Então se prepare aí para não pegar resfriado mesmo, mas depois o tempo fica mais firme, com a máxima de 22 e 23 na sexta, final de semana. Não tem previsão de chuva, mas um tempo mais fresco também, uma trégua aí, né? Bom, o guarda de trânsito evitou uma grande tragédia. A gente comenta com vocês no próximo bloco e é claro que a gente também vai atrás dos seus direitos no Você Quer Justiça e tem mais um caso para você acompanhar. No Você Quer Justiça de hoje, nós iremos ver o caso da Júlia e da dona Judite, que compraram um sofá na loja Flex House no mês de novembro. Nós já estamos há quatro, cinco meses dessa compra no mês de abril e até agora ela não tem nenhum sofá e nenhum dinheiro de volta. Isso você verá já já aqui no Falando Nisso. Tchau, tchau.